Eu já comecei errado. Ah, descobri como é que ativa. Ah, descobri como é que ativemos. Vá! Mayday! Mayday! Estamos indo abaixo! E esses atletas no vafo, e espagueto... Ta 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 ta! Ah né já, deixe o bloqueão a 1-1... Confirma! Stay alive into the levels as a complete this mission Ta bom né, vou tentar, não jogo nada disso! E aí E aí E aí E aí Deixe ele derrubar! Junction Uh Johnny, tem tanta gentilidade em suas palavras! Melissa Monroe Stay, John, Melissa! Sir, arriving at a target location in just a few seconds Identification of the unknown flight object is still negative Over Roger there, Taylor! Awaiting your report! Over and out! Huh? Now who's that? They look like some of ours! That's weird! What the? Sir! We're under attack! You're what? Screw it! What's going on up there? Countermeasures granted! Bring them down immediately! Alright, get ready! Fire full blast! Crates! Possibly, crates! Crates! No crates! To increase your fighter power and the turret Where's the enemy? ? Beleza! Vamos lá. O jogo fica mostrando o que eu tenho que fazer. Lá se foi a primeira fase, jovem. Lá se foi a primeira fase, jovem. Eu estou desculpado, aquela dor de novo. Quando você vai ver um médico sobre essa coisa de desculpa? Não vai dar, não vai dar. Ele está morrendo, sabe? Ele está morrendo desde a infância. É tudo bem. Eu só tenho que ficar tranquilo por um tempo. Ele está morrendo. É tudo bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, rapaz. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Não, não, não esqueça! Esquilcointree! Vamos lá! Vai ter uma parada lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vem pra nós! Um jogo de moda de loja! Vamos lá! É um joguinho o quê? É um joguinho de celular! Ah! Um stand lá de idiota que sei! Estou jogando, estou muito viciado! Estou divertido! Me faz ter que pensar pra caralho! Pô, tu gosta de pensar? Joga o Squared, pô! O Death Squared que está na live! Pô, você ia pensar demais! Caralho, maluco! Tu é doido! O jogo é de queimar o exclusivo, mano! Eu estou quase pirando o cabeção com esse jogo! Não tem nem como... Não tem nem como ver vídeo, nada na internet Que ele todo tem um padrão de mudar aleatoriamente, entendeu? Ele fica mudando! Não, não muda não! Eu tenho que gravar todas as mudanças! O Death Squared? É, nas fases mais difíceis mudam! É, para sair as coisas mudam! Ah, maluco! Eu tô jogando ele! Eu tô jogando ele! Eu tô jogando ele! Eu tô jogando ele!